Quando você tem uma metodologia ágil, você consegue mudar mais rápido, se adaptar mais rápido a mudanças, que tipicamente, e aí é um problema que a gente tem também, você tem as pessoas de negócio que não conhecem o negócio, beleza? Então a galera não conhece, não sabe exatamente o que quer, pede o negócio e daí ali, ah não, a gente queria, coloca ali, eu queria um carro, tá, mas pode ser vários, pode ser um Fiat, pode ser uma Ferrari, pode ser vários, de um muito simples ao muito complexo, aí você começa a especificar, não, beleza, eu queria automático, depois você muda de ideia, não, não, quero manual, quero motor turbo, não, não, quero aspirado. Então, tem essas mudanças e o ágil acaba incentivando as pessoas a deixarem decisões mais pra frente, afinal de contas, é alterável, né, a metodologia suporta a mudança, suporta tomar decisões posteriores, né. E aí, o que que a gente vê no mercado? A galera quer trabalhar com o ágil, mas só que o ágil não é escopo fechado, beleza? É um dos princípios do ágil, você não tem um escopo fechado, você tem um produto alvo que você vai entregar, mas o que você vai fazer pra entregar esse produto é um escopo aberto. Talvez o produto não esteja completo, né, sob o ponto de vista do cliente da entrega, mas as coisas que tem mais valor agregado são entregues primeiro. Então, com todas as alterações ali que o usuário pediu, consumindo aquela quantidade de recursos que a gente tinha. Então, tinha, sei lá, 500 mil reais pra fazer um projeto. Tá, eu vou consumir esses 500 mil reais, não necessariamente com o projeto inteiro fechado, mas com as coisas mais importantes pra uma V1, com o MVP, e depois eu vou evoluir. Então, esse é o conceito do ágil. Eu vou fazendo, vou aprendendo e vou mudando. Só que também não adianta nada você ter a metodologia ágil e não ter boas práticas de engenharia de software. Porque você está sendo, o time está conseguindo mudar mais rápido. Mas se eu não tiver práticas de engenharia de software que suportem essas mudanças, ou seja, se eu não tiver o R.A. que a gente tem lá, que a galera, todo mundo joga lá embaixo, adaptabilidade. Se eu não tenho esse R.A. alto, o ágil não funciona bem. Não funciona, por quê? A minha estrutura não é adaptável.